Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Podeis assentar, dando glória a Deus. Meus irmãos, eu quero trazer aqui, rápida e previamente, cinco pontos que eu preciso destacar desse texto para darmos sequência no assunto dos desafios que todo pai cristão tem frente ao debate da sexualidade. O debate da sexualidade é um dos debates mais frequentes e cotidianos do tempo atual. Você encontra esse tipo de bandeira sendo levantada tanto no universo acadêmico, como também no ensino fundamental. Como se não bastasse as nossas crianças e adolescentes serem surrupiadas com todo tipo de ensino do gênero. Você abre as plataformas digitais para assistir qualquer programação que não seja do cunho ou do caráter, que você vai ver esse tipo de bandeira sendo aspergida na sala da sua casa ou dentro do seu próprio quarto. Em alguns casos fica difícil porque tais programações exibem de forma muito explícita, eu não estou falando aqui de porneia, de pornografia, mas de ideologia de gênero, na frente dos seus olhos e você fica sem todo o poder. Porque estes recursos possuem finanças com disponibilidade bem aberta, fixação na capacidade de áudio e de vídeo, e um enredo que faz o homem mais duro derreter sem lágrimas diante de uma televisão. Então, fica muito bonito qualquer um de nós, vendo qualquer tipo de relacionamento desse viés, dizer um para o outro, mas como o amor é lindo. Inclusive, esse tipo de fala é a fala que nós que somos pastores escutamos com frequência quando vamos aconselhar um casal, seja ele solteiro, como por exemplo, eu já tive a oportunidade de aconselhar uma senhorita que estava afastando-se do seu marido e se apegando a uma adolescente de 16 anos de idade, e ela com 39, 40, 42. E quando eu aconselhei o contrário para ela, daquele sentimento, ela disse para mim assim, chorando, mas pastor, o meu sentimento por esse rapaz é tão lindo, mas tão lindo, que não tem como o diabo, sendo tão sujo, colocar algo tão lindo no meu coração. Então, nós estamos, a cada dia mais, desvencilhados, enfraquecidos, emaranhados com essa cultura surrupiando a estrutura da nossa fé. Hoje, 36,6% das adolescentes que são meninas já tiveram relacionamento sexual com menos ou 13 anos de idade. 44,7% de adolescentes que são meninos já também tiveram igualmente relação sexual com 13 ou menos anos de idade. 52,6% desse tipo de atitude fornicária já é do conhecimento da menina a pílula do dia seguinte. E toda garota de 13, 14, 15 anos que tem o conhecimento desse tipo de aparato clínico para evitar uma gravidez, ela já está dizendo, quando procura isso, que ela vai continuar na prática da libertinagem da sexualidade. O pior não é isso. O pior é que 82,1% dos estudantes, dentre eles nós temos aqui na igreja, por exemplo, escutam falar de sexo pela primeira vez na escola. E quando a escola vai falar de sexo, a proposta da escola não é inibir o comportamento impulsivo dentro do jovem ou do adolescente para que ele não se relacione fora do tempo. Porque nós temos um ambiente onde o sexo é uma benção, um ambiente onde o sexo é seguro, um ambiente onde o sexo é permitido, que é dentro do casamento. Mas nenhum professor vai dizer isso, porque se ele dizer isso em sala de aula, ele vai ser chamado antes que a campanha toque para que ele possa ter uma conversa com a coordenação pedagógica da escola. Quando a professora, provavelmente biologia ou ciência, fala sobre sexo, ela vai levar os alunos da sala a fazer o tipo de precaução para livrar o organismo de sofrer doenças a partir da promiscuição, doenças que são sexualmente transmissíveis. Então, quando um professor aborda esse tipo de assunto dentro de uma sala de aula, não é para poupá-los de experimentar um tipo de experiência que vocês não estão prontos para fazê-lo. Eles vão fazer com que vocês experimente aquilo que vocês não estão prontos para experimentar, mas de forma protegida. Esse é o viés da escola. E grande parte desses desajustes, meu querido irmão e amigo Efigênio, faz parte dos desajustes familiar, porque a família é a célula mater da sociedade. Escute-se aqui. A família é a célula mater da sociedade. Uma família bem ajustada, uma sociedade bem ajustada. Uma família total e completamente desmantelada, uma sociedade total e completamente desmantelada. E aqui no Salmo de número 127, nós, vocês estão ouvindo o pastor, diga glória a Deus, que temos a palavra de Jesus na nossa mão, temos a oportunidade de obedecer critérios critérios, que são bíblicos, acerca dos quais, ao obedecê-los e entendê-los, eu vou estar dentro da possibilidade, preservando a minha família, de um caos relacional, social, espiritual, comportamental e familiar. É bom que você saiba, papai e mamãe, preste atenção no pastor bem aqui, tanto que hoje eu estou gordinho. Deixa eu dizer para você uma coisa que é importante. Você não é proprietário do seu filho, e nem é proprietário, proprietária de seus filhos. O seu filho tem interindependência. O seu filho é independente de você desde o seu nascimento. Para dizer a verdade, a mãe só não expulsa o filho de dentro de si porque o filho é protegido pela placenta, por essa bolsa volumosa que gera dentro de você. A bolsa é gerada por causa da criança. A bolsa não é gerada pela mãe por causa da mãe. A bolsa é gerada pelo organismo por causa da criança. Se não for aquela bolsa gigantesca, o seu corpo expulsa o seu filho como se ele fosse um câncer, um tumor. Então, você não se sinta recriminado ou culpado porque você serviu ao Senhor com honestidade e com alegria e trouxe os seus filhos à casa do Senhor com honestidade e com alegria. E quando deram na cabeça dessas crianças, eles decidiram trilhar o caminho por conta própria. Faz parte da pessoalidade da criança, faz parte da personalidade da criança e faz parte da individualidade da criança. A criança precisa desde cedo aprender a lidar com as decisões e, consequentemente, eu quero ser redundante com as consequências. Então, se você tem um filho ou uma filha que não serve ao Senhor honestamente, ore a Deus, aguarde no Senhor, porque eu tenho certeza absoluta que chegará o tempo que o seu filho vai estar aqui de mãozinhas erguidas, dando glória ao nome do Senhor. Mas aqui nesse texto, eu tenho algumas verdades que eu quero falar para vocês. A primeira é que o seu filho é uma herança de Deus. A segunda é que o seu filho é uma conquista. A terceira é que o seu filho é uma arma de longa distância. Que o seu filho é um propósito. E que o seu filho é o fortalecimento da sua família e, consequentemente, da sua casa. A primeira frase desse versículo é herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Então, você tem aqui um elo sinonímico. Há duas expressões que são praticamente correlatas. E nós temos aqui mais um salmo que faz uso de símilis, que são instrumentos de comparação para suprir a incapacidade que o vernáculo hebraico tem de descrever sentimentos e propósitos por meio de palavras. Então, você precisa se atentar aqui para duas coisas. Primeiro, a palavra herança. Segundo, a palavra galardão. Uma coisa, Patrícia, é a palavra herança. Porque herança é aquilo que eu recebo por mérito. Recebo por causa que eu tenho um pai. Alguém que deixa para mim um legado, uma conquista, um presente. Mas a expressão galardão, não. A expressão galardão reflete o resultado de um determinado trabalho. Explico para vocês. A expressão galardão é cognominada no grego de forma a ser bem mais inteligível e compreensível do que no hebraico. No grego, inclusive, eles usam aquelas grandes figuras de competição que o próprio apóstolo Paulo faz uso para escrever aos coríntios, para as suas epístolas, daqueles competidores que, ao final, tendo obtido a vitória, recebem uma recompensa. Essa recompensa é o galardão. Então, eu tenho duas coisas aqui que eu preciso me atentar. Eu preciso me atentar para herança e para galardão. Herança é um presente. Galardão é uma conquista. Então, se herança é um presente, é um presente de quem? É um presente de Deus. O grande problema da nossa vida cotidiana e familiar é que, às vezes, uma criança gerada na nossa casa, preste atenção, e a gente chega a alguns a praguejar, praguejar, murmurar, reclamar. E todas as vezes que você libera sobre o seu filho uma sentença de prejuízo, uma sentença negativa, todas as vezes que você joga sobre o seu filho esse tipo de sentença, você está danificando o presente. Porque o meu e o teu filho são presentes de Deus. Deus nos deu. Então, eu tenho que olhar para o meu filho e entendê-lo como uma dádiva de Deus em favor de minha casa. Essa é a primeira análise. A segunda. O meu filho é o fruto do ventre. É o meu galardão. É o galardão da mãe. É o galardão do pai. É aquilo que eu recebo por algo que eu realizei. Então, eu cumpro o mandamento de Deus de crescer, de frutificar e de multiplicar. E como resposta a esse cumprimento, Deus dá à minha família um galardão. Então, se eu tenho esse tipo de mentalidade, veja bem, não é que Deus está me orientando a olhar num plano horizontal e físico. Simples e puramente, não. Não é uma questão física. É uma questão de mentalidade. Você olha para uma criança que é sua, o bicho velho é ruim que só pode dar em doido. Às vezes, a mulher, a moça, é mal educada. Você fala para ela assim, minha filha, lava lá dois copos. Ela não lava. Você fala para o menino, vai lá lavar o carro do pai. Vai lá passear com o cachorro. Carrega essa cadeira daqui e ele te responde. Ele te maltrata. Então, toda hora que ele faz isso contigo, dá vontade até de você dar uma palavrinha de maldição. Mas, quando isso aqui é implantado na nossa cabeça, as coisas mudam. Não mudam as coisas por causa do que a criança faz. Não muda as coisas por causa do que a criança é. Não é sobre quem é a criança. Nem como é a criança. Nem o que faz a criança. É sobre o que eu sou diante da criança. Lembra dos dois filhos na parábola dos dois filhos? Jesus contando a parábola o pai chamou um e disse vai, rapaz. E ele disse eu já estou indo, pai. E ele não foi. Aí ele chamou o outro e falou assim vai, rapaz. Eu não, pai. Eu quero saber de trabalhar nada. E o que disse não foi. E o que disse sim não foi. Aí eu te pergunto qual dos dois filhos é mais filho? O filho que disse não e foi? ou o filho que disse sim e não foi? Os dois filhos são filhos. Porque não depende do que o filho faz. Depende do que o pai é. Ô glória. Não é sobre o que o filho está fazendo. É sobre o que o pai é. Então você sai daqui e vai te embora pra tua casa hoje e lá vai com essa na tua cabeça. Você precisa ser benção para o seu filho. Você pode dizer amém? Segunda coisa o seu filho faz parte de um... O seu filho é uma arma de longa distância. Veja o que está colocando aqui. Como flechas. Eu nem vou colocar na mão do guerreiro agora porque eu tenho a outra inferência. Como flecha. O que é uma flecha? Flecha é um projétil de longa distância. Agora, sabe o que é interessante? Ela só cumpre o seu objetivo, a flecha, se ela for arremessada. Quem corta é a flecha. Mas quem provoca a ação é o arremessador. Flecha na aljava é flecha. Flecha na mão do guerreiro é um projétil perigosíssimo que vai cumprir um alvo específico. A flecha é inanimada. O guerreiro, não. A flecha não tem vida própria. Ela cumpre o seu propósito se ela estiver desempenhando a sua função. Ela será flecha se ela cumprir o papel de flecha. Mas não é a flecha que determina o cumprimento do seu papel. Não. É responsabilidade do arqueiro. Então, numa primeira instância, o seu filho é uma flecha. Mas ele só será uma flecha cumprindo o seu objetivo se ele estiver no lugar certo. Quanto mais você apertar o arco, agora o arco tem que sustentar. Quanto mais você alçar, mais distante você projeta. Então, não pensa que o seu filho de 12, de 13, de 14 anos vai viver do jeito que ele quer. Tu é uma mãe, tu é um pai que teu filho entra pra dentro do quarto e ele tem 12 anos. Aí ele pega o teu celular, porque tu não tem celular. Tu não tem celular, tu não tem internet da sua casa, tu não tem nem energia da sua casa. Vossas excelências usam as lâmpadas de vossa casa por misericórdia dos vossos filhos. Dessas donzelas, desses mansebos eternos que tem dentro da nossa casa. Que você fala pra ele assim, vai lá uma vasilha, rapaz. Vou nada. Vai lá comprar um quilo de sal porque acabou o sal pra povo. Não, manda fulano. É desse tipo de gente que tem lá na igreja dos outros. Vamos supor que aqui não tem nenhum desse. Aí tu pega o seu celular, que era seu, agora é dele. A sua internet, que talvez você use, porque ele já acabou com todos os seus. Aí ele tranca dentro do quarto. Ele é uma flecha dentro da aljava, inanimado. Ele não tem vida própria. Ele não tem destino próprio. Aí ele vai pra escola. Você tá ouvindo e não vai lá, irmão, diga-me aí. Aí ele chega da escola, o caderno dele. Você nunca abriu o caderno dele. Tem deles que não tem nem nome no caderno. Ele pode usar o caderno da oitava no nono. Ele pode usar o caderno do nono no primeiro, no segundo e no terceiro. Que é zerado. É intacto. E o pai e a mãe, que é um arqueiro, nunca colocou essa flecha pra dizer assim, meu filho vai atingir aquele alvo. Meu filho vai... Irmão, olha pra cá. Significa que você vai acertar todo o alvo? Não. 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 Absolutamente não. Você não vai acertar. Agora, o fato de você não acertar o alvo que você diagnóstica, localiza e projeta pra o seu filho, significa que você vai parar de tentar? Significa que você vai entregar ao seu filho a própria sorte? Seu filho é uma grande arma, mas ele só cumpre esse papel na mão do guerreiro. Por isso que tem a terceira característica aqui, ó. O seu filho é um propósito. Repita comigo. O meu filho é um propósito. Três. Um, dois, três. Meu filho é um propósito. De novo. Um, dois, três. Meu filho é um propósito. Qual é o propósito? Na mão do guerreiro. Quem é o guerreiro da casa aqui do Anderson? É o Monsé Valdice. Quem é o guerreiro aqui na casa desse rapaz aqui? É a turma aí. É o nome, sério? Quem é? É a Ana Paula e o Henrique. Então, Flecha não tem vida própria. Flecha, eu quero ser o arqueiro. Pra tu ser o arqueiro, não é só gerar uma outra criança. É ter uma casa, ser dono da sua casa, pagar a conta da casa, pagar água, pagar luz, botar a feira em casa, colocar uma mulher pra dentro, cuidar dela, amar ela. Caso contrário, você não tem a condição, você é flecha, não tem vida própria. Deixa eu dizer uma coisa pros garotos aqui da igreja e pra quem tá me assistindo aí por fora. Lá na tua casa, você é inanimado. Quem vai projetar a sua vida é teu pai e tua mãe. porque eles são guerreiros de Deus pra te arremessar pra bem longe. Então, você pega o menino e fala, filho, você vai ser isso. Às vezes não dá. É, rapaz, às vezes não dá. Às vezes você projeta pro seu filho algo e não faz parte. Até porque você tem que ter inteligência emocional pra saber que o seu filho, embora sendo submisso, tem interdependências. Seu filho não gosta da cor que você gosta. Seu filho talvez não torce pro time de futebol que você torce. O seu filho talvez não come o prato que você come. Então, você pode projetar, mas com inteligência. Porque talvez na ânsia de tentar projetar pra o seu filho aquilo que ele não vai conseguir atingir, porque a perspectiva de vida dele está para além ou não da sua imaginação, você não vai desistir na primeira, não deu certo, não. Tentou filho, deu certo, não. Vamos tentar aqui. Sabe o que isso aqui é? Pai é orientador, pai é pedagogo, pai orienta. Tem filho que não obedece, eu lamento muito. Deixa eu dizer pra você aqui, filho. Olha bem aqui pro pastor, vocês. Vocês vão colher cada semente que vocês lançam sobre os vossos pais amanhã. você planta três carocinhos de milho no chão, dá três espigas cheias de milho, repita comigo, a colheita sempre será maior do que a semeadura. Aí fica a pergunta, o que você está semeando? você não define, você define o que você colhe quando você semeia. Você está ouvindo, Diga amém. Quarto lugar pra terminar essa parte, feliz é o homem que enche dele a sua aljava. O meu filho em quarto lugar é motivo de minha alegria, ou glória, graças a Deus, irmão. O bichinho ré é ruim, às vezes, sabe? A menina ré é ruim. É porque tem filho assim, sim, tem filho assim. Você vai lá na parábola, por exemplo, do filho pródigo, você tem filho pródigo. O que está perdido longe de casa e o que está perdido dentro de casa, porque ali os dois estão perdidos. Tem um que se perde pra lá e tem um que está perdido aqui. Então, tem filho que é trabalhoso. Mas, o que você tem que entender? Na verdade, a perspectiva do salmista é fazer uma... No pai. É o pai olhar pro filho e ver que o bicho dá trabalho, o bichinho é ruim, a mulher dá trabalho, a moça é ruim. Porque tem gente índole ruim. Tem. Tem filho que tem maldades internas que você olha pra ele e diz assim, não sei de onde saiu. Eu sei de ti. E de mim também. É. De nós. É. É porque ainda não foi gerado na sua criança a natureza de Cristo. Porque quando a natureza ou glória de Jesus é gerada no coração dos nossos filhos, aí quando ele abre a boca, Jesus sai pela boca. Quando ele se veste, Jesus está no seu corpo. Quando ele anda, Jesus é com ele. E o nome de Jesus é glorificado. Em último lugar, feliz é o homem que enche deles a sua aljava. Inclusive, a aljava aqui, a ideia é de cinco ou seis flechas. Alguns falam de sete. Seria esse o número ideal de filhos dentro de uma casa? Sim. Seis. Sete. Onde estão as benditas mulheres de Israel que vão querer dar luz a seis, sete, oito filhos e amamentá-los todos eles? Essa contemporaneidade estética que nós estamos vivendo. Então, mas aqui diz aqui, por que ele é feliz? Porque a casa ganha força. E é interessante que o filho é um investimento com o pai. Eles estão falando que um filho até o 18º ano de vida, um filho de uma família comum, vai custar aí para a família em torno de 500 mil reais. Para uma família de classe média alta, vai custar em torno de um milhão de reais ao longo dos seus anos. Sim. Filho custa caro. Custa investimento. Agora, se eu dizer para você que é filho, o preço mais alto que o seu pai e a sua mãe paga por vocês é o psicológico. É o desgaste emocional que os filhos causam nos pais e, às vezes, nem sabem o que estão fazendo. Com as escolhas, com as amizades, mas, dito isso, essas cinco coisas, aí nós que somos pais de crianças que são cristãs, nós temos um desafio. Como educar os nossos filhos frente aos desafios da vida contemporânea e aos debates da sexualidade. E eu pontuei aqui algumas coisas que eu quero caminhar com vocês nesse princípio e esclarecer aqui algumas dúvidas. A primeira delas é que existe, sim, de fato, um duelo, preste atenção, entre os pais e os colegas de sala de aula, entre os pais e os colegas de diversão. Sim, existe. Porque nessa vida aqui, vocês que são jovens, preste atenção aqui no pastor, só tem dois caminhos para vocês, só dois, só dois. Quantos, irmãos? Quantos? Ou vocês influenciam ou vocês são influenciados. Vocês lembram da escola, da escola babilônica que Daniel se matriculou em 605 a.C.? Quando Nabucodonosor levou cativo os jovens extraordinários de Israel e de todas as nações que estavam debaixo do poder da Babilônia. Olha pra mim, vocês todos aqui, 70 anos depois, os medos e os persas conquistaram. E no livro de Esther, nós temos um número de províncias que estava debaixo da tutela administrativa e governamental, pastor Luiz, dos medos e dos persas. 127 províncias. A julgar o fato de que Israel é uma das menores províncias que foram conquistadas 70 anos antes por Nabucopolassar e Nabucodonosor e de Israel foi levado 4, então você multiplica pelo menos 4 vezes 127. Então, Daniel, Misael, Ananias e Asarias estão numa sala de aula, num reduto, num lugar, num ambiente com mais de 500 jovens profanos que adoram deuses, que se sensualizam, que se sexualizam, que celebram todo tipo de orgia sexual, de bebedeira e de comelança, fanfarra e festa, mas diz a Bíblia que Daniel e seus amigos resolveram. Vocês aqui todos sentem vontade de fazer o que é errado, todos. Todos vocês aqui sentem vontade de fazer o que não presta, porque a vontade ela é feita para isso mesmo, para liberar endorfina, dopamina, hormônios do prazer no corpo do indivíduo. Então, sexo fora do casamento libera? Libera, eu quero. A comida promíscua e pagã libera? Libera sim, senhor, então eu quero. A pornografia libera? Sim, libera e eu quero. Inclusive, a pornografia libera sensações no corpo que se assemelham às sensações da cocaína. Inclusive, o campo neural aonde esse tipo de conteúdo privado da internet atua é na mesma região aonde se atua a cocaína. Muda a personalidade, traz diversos problemas para o organismo que eu não vou abordar aqui agora. Libera, pastor! Libera, então eu quero. Sair com duas, com três, com quatro moças, libera, libera, pastor. Libera muita coisa boa para o corpo, mas eu quero. Não é sobre o que vocês querem, santidade. É sobre o que vocês precisam fazer. Santidade é uma questão de decisão. Isso aqui não é sobre o que eu estou sentindo de fazer. É sobre o que eu preciso fazer. Pastor, eu estou sentindo que eu preciso me reconciliar com Deus. Você não sentirá estas coisas. Provavelmente, você não sentirá estas coisas. Deus pode até te chamar, mas não é sobre o que você sente. É sobre a decisão de servir a Deus. Eu decido me permitir ser invadido pelo Senhor. Então, Daniel, Misael, Ananias e Azarias, eles decidiram não pecar. Então, lá na sala de aula que vocês, não tem 500 pessoas lá, não. Tem três, tem cinco, tem seis, que vão fazer com vocês algo e vocês só têm dois destinos. Ou vocês influenciam, ou vocês são influenciados. E é interessante que jovens, vocês, jovens, às vezes, são tão estupidificantes que vocês não querem a influência dos pais. Do pai? Não. Da mãe? Também não. Da igreja? Também não. Vocês são influenciados pelas pessoas lá de fora. Porque você não tem poder espiritual em vocês e nem musculatura espiritual para dizer quem vai determinar sou eu. Quem vai decidir onde eu vou pôr o pé sou eu. Não. Aí vocês são aquilo que vocês escutam lá. Maria vai com as outras. É assim, na escola é assim, eu vou falar. Aí está todo mundo fazendo o que é errado, aí vocês estão fazendo o que é errado. Está todo mundo caminhando num caminho que não vai dar certo. Aí vocês estão caminhando. Para quê? Para ser aplaudido pela maioria. Para chegar. E eu tenho certeza porque você não é aquele tipo de aluno, de aluna que chega na escola e desmantela a roupa. Tem uns assim. Tem. Ele chega na escola e ele despede do pai e da mãe. Ele vai até quietinho. Chega lá, ele desce a calça lá para o rumo do joelho. Aí ele solta a camisa, despendeia o cabelo, bota um boné para trás e se pendura tudo que é tipo de coisa na cara. É para dizer que é o gostosão. Para dizer que é a gostosona. Para dizer que é o apavorador da escola. Tu está apavorado, arrebentado, arrombado, rapaz. Então, o pai tem que estar lutando toda hora, meu irmão. Você está ouvindo o que eu estou falando? Diga amém. Eu vou falar. Tem que estar lutando toda hora porque ele escuta lá um conselho de um amiguinho de escola. Aí ele quer ser, sabe, um entrosado. E o pai com dificuldade de lidar com a rebeldia, com a dissimulação, com a hipocrisia, com a falsidade, com o banditismo. É. Pastor na igreja, sim. Um jovenzinho banditinho. É. Você vai olhar as fotos dele, ele está perigoso. Parece o traficante da Rocinha com a K50, a K60, a K70 na mão de Santa Besteira. Eu vou falar. Estou nem aí, não. Por que os pais têm menos poder do que um amigo? Primeiro, porque os amigos dos seus filhos, vocês estão ouvindo, irmão? Diga amém. Eles são mais contextualizados do que vocês. Nós, pais, somos atrasados, retrógrados, antiquados, enjoados, horripilantes. Nós fedemos. A sensação que o nosso filho tem às vezes da gente quando a gente se aproxima dele de forma corretiva é a sensação que um filhote de urubu tem quando você é homem e chega perto dele. Vocês já chegaram perto de urubu, filhote? Quem já chegou aqui? Diga amém. Ninguém. Eu já morei na capital nacional do urubu. Quando você chega perto de um urubu, ele vomita. É, porque para urubu, olha, isso não está certinho. O nojenta é você. É. A ciência já deu outra solução para isso, mas eu não estou nem aí, eu vou usar essa mesmo. É, para ele, para ele é. Aí o pai é assim. Aí o que é que tu és, jovem? Um urubu. É. Aí o pai fala contigo assim, não é, meu pai, não quer nem saber. É urubu, tu é urubuzinho. É, eu estou falando aqui, irmão, na internet aqui, mas aqui não tem urubu não. Aqui só tem águia de Deus. Fica glória a Deus, igreja. É, não tem urubu aqui na igreja não. É só águia. Eu só estou falando assim, pode vocês pensar aí. Eu não vou maltratar, né, irmão, o povo. Eu estou falando para as cadeiras aqui, para as cadeiras. Os urubus, não aceitam o conselho, vomita. Aí o seu pai fala, você vomita. Você não quer o conselho do seu pai. Aí do amigo, do descolado, aí você quer o conselho. Só que lá no final, porque nessa estrada que você quer se matricular, às vezes seu pai já tem doutorado. E eu posso falar, irmão, diga amém. A pessoa, olha, ela cai, ela se levanta, cai no mesmo buraco. Pessoa inteligente, ela cai. Ela se levanta, vê o buraco, desvia. Pessoas extraordinárias, não caem. Por quê, pastor? Porque ela aprende com a queda dos outros. Aí você está lá na escola, você está vendo o rapazinho que usa droga. Você está ouvindo, irmão, direitinho? Diga amém. Você está vendo a mocinha, chegou lá, a barriguinha está crescendo. E aí você fala assim, oi, 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 você está engordando. Nove e meia está lá. Todo o futuro dela não será futuro sem que aquele fruto que é benção esteja do lado dela. Ela vai mudar toda a sua rotina de vida, toda a sua estrutura psicobiosocial, a estrutura biológica, a estrutura psicológica, a estrutura sociológica, a estrutura financeira. Vai mudar com a estrutura e com a mecânica de toda a família dela. por causa de uma irresponsabilidade sua. Repita comigo, Deus perdoa pecado, Deus perdoa pecado, mas não anula a consequência. Segundo, os amigos estimulam o atrito familiar. Por quê? Porque os amigos sempre vão aconselhar você a desrespeitar seu pai. E o pai, a gente tem que falar, quanto mais segura, mais escapa. Rapaz, como é que pode? Quanto mais você aperta, mais escapa. Isso é eu, é qualquer pai aqui. Quanto mais você, até porque, você está ouvindo, irmão, fala de agora, Deus, você quer falar para alguém mexer aqui? Só falar para ele assim, não mexa aqui. se você falar, não mexa aqui. Por quê? Não mexa aqui. Ele mexe aí. Então, você está, não, não, gritando, está piorando, você não percebeu isso. Quando fala, ensina, não é só surra. É disciplina, é aprendizado. Terceiro, os pais amam os seus filhos puros, os colegas não. Essa parte eu falei semana passada. Quarto, os amigos aconselham que jovens busquem o prazer e a satisfação pessoal. Eles não querem vocês responsáveis. Tanto é fato que eu dei para você aqui um dado de 52,6% de jovens e adolescentes com 13 anos de idade que já tem a informação da pílula do dia seguinte para que eles possam se exibir em sua sensualidade e não pagar o preço pela incompetência. Segundo lugar aqui para sair desse tópico, interessem pelos assuntos modernos. Não faz sentido para você, mas faz para o seu filho. Pastor, meu filho tem muita influência de fora e eu sou descontextualizado, não sou? É. Tu é um quadradão, igual eu aqui. Tu é um atrasado. O seu filho, não. Pega aí a Letícia, tem o menino, o Luiz Henrique, está aí ele. Esse aí daqui o Gia sabe formatar o celular. Ele não vai falar papai, mamãe. Eu estou igual a Isaías agora, né? Deus falou para Isaías antes que esse menino diga papai, mamãe, eu já vou fazer a aula. Ele vai formatar o celular, ele sabe, eu não sei por que que ele sabe, mas ele sabe. E a gente não sabe, a gente é atrasado, a gente é atrasado, né? Eu, por exemplo, meu irmão chegou em mim esses dias e falou assim, mano, foi, nós vamos ali. Aí, calado e tal, calado e tal, calado e tal. Aí, por fim, ele disse, já comprei. Eu pensei, meu Deus, um ingresso lá na Pingril. Ele disse assim, não, nós vamos para o cinema. Eu digo, cinema? Ele disse, sim, cinema. Que mal aí você ir no cinema com o seu filho? Ah, eu não vou. Sei lá, fui em cinema assistir Tic-Tanique, sei nem quando é que passou aquilo. Ah, perto de quando não é. Inclusive, a capa é que aquela água é a mesma. E eu fui assistir Tic-Tanique. Aí, fui no cinema. Fui escondido, escondido. Lá atrás daqueles postes lá no shopping. Será que não tem ninguém aqui e tal? A cabeça, a cabeça atrasada. E aí, o seu amigo do seu filho está indo para todo lugar e chamando. E o pai, a mãe às vezes, não vai. Então, vamos dar uma solução aqui prática. Pode ser, irmão? Diga menos. Então, se interesse pelos assuntos modernos. Seu filho vai falar assim, o pastor Luiz já passou dessa fase, mas esses meninos aqui vão falar assim, é, o Brad Pitt, o Brad Pitt, o Brad Pitt, aí o bicho ali, o Henrique, sei, e aí, meu filho, o que foi? Ele não sabe nem quem é o Brad Pitt. O Brad Pitt, rapaz, foi mesmo e o que foi que aconteceu? Gente, você quer aprender de Brad Pitt? Você não quer aprender de nada de Brad Pitt? Você não quer, não é sobre, não é sobre o que vocês conversam, é sobre a quem você está conversando. É você tentar alcançar o coração do seu filho com debates correlatos que fazem parte da conversa deles. Para quê? Para que vocês consigam alcançar o coração. Eu falei semana passada que vocês nunca alcançarão o comportamento de um filho cujo coração vocês não têm na mão. aí esse bichinho que o Charles Taylor está lá na escola aí ele fala assim eu conversei com meu pai no caso aqui é o Henrique é o padrasto ou com a minha mãe e aí teu pai não é assim? teu pai conversa conversa, pai eu e meu pai assiste o jogo por exemplo um torce para o São Paulo outro torce lá para o Santos eu vou frito uma pipoca aí eu comei um torcendo de cá eu vou dar com respeito sim vamos tentar descer para tentar entender dialogar com o coração para depois colocar um comportamento caso contrário nós estamos perdidos então aprendam segundo lugar abra um canal de comunicação sim estabelece um canal de comunicação por exemplo você o Roger sabe que o menino dele é tudo pequenininho não faz mas só para dar exemplo ele gosta de um time de futebol descobre o time que seu filho torce fala assim filho eu quero ver o jogo com você tentar abrir um canal você lá quer ver jogo é uma tortura para você assistir aquele jogo mas não é por causa do jogo e nem por causa de ti é para você criar um ambiente de relação para que na particularidade o seu filho possa confiar em você ao ponto de arrancar dele mesmo seu coração e colocar nas suas mãos caso contrário sem o coração do seu filho na sua mão você nunca mudará o seu comportamento então aprenda cria um canal de comunicação veja veja-se no lugar do seu filho tenta fazer com que tente se enxergar no lugar dele porque uma coisa eu tenho certeza meu querido ele nunca se enxergará no seu lugar eu estava brigando lá em casa com o Isaac e ele em casa mas tudo fala alto né que é de família ele disse eu vou sair de casa eu digo ali a porta ali e pegou pegou a mochila o bicho pegou a mochila vai sair quer sair mochila vai para onde quer sair mochila eu vou sair de casa aí eu acho que ele pensou assim para onde ele pensou para onde eu vou não tem lugar para ir coitado é desse jeito então o seu filho não vai se pôr no seu lugar mas você que é maduro você pode se pôr no lugar do seu filho não significa concordar com o seu filho você não pode fazer isso mas você não pode mudar o comportamento de uma pessoa cujo coração dela não está nas suas mãos porque que a sua filha é tão estupidificada olha eu estou xingando de forma bonita a sua madame que ela confia segredos mais profundos da alma dela uma pessoa que ela nem conhece uma colega de sala de aula mas não confia o segredo da própria existência na mãe do pai porque nós estamos há muito tempo pastor Luiz tentando ganhar comportamento sem ter ganho o coração isso não é vocês não eu digo ao José não recrimineis pelo caminho sou eu também somos nós minha casa sua casa nossa casa amém meus irmãos vamos lá vamos lá A CIDADE NO BRASIL